Hoje é o dia das crianças e para o comércio de brinquedos, essa é a segunda melhor data do ano, sabia? Olha, mesmo em um momento de orçamento apertado, uma pesquisa mostrou que as pessoas não vão deixar de comprar presentes neste dia tão especial. A Noemi, de um ano e sete meses, adora todos esses brinquedos. E no que depender dos avós, a Lucilene e o Ademilson, a netinha vai ganhar ainda mais. Mas o presente vem com o pé no chão, porque não podem gastar demais e correr o risco de ficar com o orçamento no vermelho. A gente faz um esforço para dar, nem for qualquer lembrancinha, né? É, não pensa duas vezes. Viu, coube no orçamento, estamos encaixando no carrinho. Esse é o caminho para muitos dos pais, avós, tios que querem fazer a alegria da criançada, presentear e economizar, claro. Tem que fazer um esforço e dar um jeito, divide, sei lá, se vira. É, a gente aperta daqui, aperta dali, cota preço, verifica, vê se é viável para ele naquela época, vê se ele está insistindo muito, na verdade, no pedido. Dá um jeitinho de arrumar um jeitinho para dar uns presentinhos para os netinhos. Os lojistas notam que o pessoal sempre dá um jeito de levar alguma lembrança, nem que for um brinquedo mais em conta. Mesmo que sejam presentinhos pequenos, baratos, mas eles acabam levando uma lembrancinha. Levando em consideração uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, três em cada dez brasileiros que irão presentear nesse dia das crianças estão com alguma conta em atraso. A estimativa de gasto médio é de 180 reais. Isso representa uma injeção de quase 9 milhões e meio de reais em vendas no comércio em todo o país. Pode não parecer tanto, mas já anima o setor, que tem no dia das crianças a segunda melhor época em vendas. É a segunda data que a gente mais vende, só perde para o Natal. E assim, mesmo que seja um ticket baixo, as compras são baixas, eles levam sim. A criança, eles acabam sempre fazendo um esforço pela criança. E na hora de escolher o presente ideal, vale a dica do Procon, que é pesquisar. Segundo o apontamento do órgão, a diferença de preços entre uma loja e outra pode chegar até 77%. O consumidor enxergar que ele pode economizar sim, desde que ele gaste um pouquinho a sola do sapato para fazer uma pesquisa. Além da questão do preço, é importante o pai verificar se o brinquedo ostenta o símbolo de indicação de faixa etária. E o certificado do Inmetro, que atesta inclusive que esse brinquedo é seguro para a criança brincar.